A UPA 24 Horas de Sapiranga, inaugurada no dia 22 de fevereiro e aberta ao público no dia 23, completou uma semana de funcionamento com bons resultados e elogios da população. O novo espaço de saúde na cidade prioriza casos de emergência e urgência, com acolhimento de classificação de risco para agilizar os trabalhos e melhor atender os pacientes. Dentro de um regime de 24 horas por dia, 7 dias por semana, foram mais de 350 pessoas atendidas diariamente. A unidade de Sapiranga é de porte 1, voltada para municípios de até 100 mil habitantes. São 124 funcionários trabalhando no local. Sua infraestrutura conta com sala de urgência, sala de observação, leitos e equipamentos de alta complexidade, como ventiladores pulmonares mecânicos, monitores cardíacos e aparelhos de eletrocardiograma. A UPA está instalada na área central da cidade, de fácil acesso, na quadra entre a Avenida Mauá e as ruas José de Lencar e Euclídeos da Cunha.